Isso me lembra bastante uma das fases do Rocket Knight Adventures, que é meio shmup. Ah, o que eu tenho que fazer aqui? Por enquanto... Ah, tem como eu mudar o direcional, a direção de onde sai o meu soco. Ok, isso tá bem complicadinho. Tem como dar o soco mais pra cima, tem que pegar um pouco mais aqui no meio. É, se eu ficar atirando mais no meio eu consigo pegar mais gente. Tipo assim, atirando com tudo. E eu não tenho foguete e nem nada que eu possa fazer com o botão C. Ah não, aqui ele me atingiu. Se eu ficar um pouquinho mais pra trás. Ah, quando ele tá voltando ele não atinge. Tá pisando. Voltando pra baixo, o que tem que fazer? Ah, tem que prestar atenção. O que? Ah, eu tenho que pular o... Pular a bomba? Tem como eu pisar? Tem. Ok. Vem. 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 Isso tá interessante, tô gostando. Tem que gostar. Tá. Tô com três corações. Ah, droga. Pulei muito tarde. Mais alguém? Vamos lá. Pisa nele. Pula. Não deu pra pular. Nossa, é difícil desviar da explosão. Parece que eu vou conseguir desviar, mas às vezes parece que não dá. Ok. Vamos botar o soco. Como é que tá soco? Eu já até perdi o botão. É o A. Ah, eu não sei o que era aquilo, mas eu gostaria muito de alguma coisa pra recuperar minha vida. Ah. Não, chega perto. Não. Me manda uma maçã aí. Ou um pernil também. Pode ser interessante. Não querendo pedir muito, né? O que é aquele barril flutuando ali? Como eu consigo destruir? Ah. Eu acho que não é algo que possa recuperar minha vida, então o melhor é destruir. Ok. Já dá pra chegar no final, né? Não. Me encostou em mim. Não. Encostou em mim também. Tem gente vindo por baixo. Tem gente praticando cheater. Vou começar desde o começo, né? Mas é claro que sim. Desde quando esse jogo não... É... Desde quando esse jogo tem checkpoint? Será que tem como... Será que tem algum outro golpe que eu não tô conseguindo identificar? Ó, eu já começo tudo cagado. Não. Caramba. Tá pior do que a primeira vez. Tô quase... Morrendo de prof... Tá vindo muita gente. Ué. Tá pulando muita gente bem pertinho de mim. No começo não tava assim. Será que eu voltei desde o começo ou eu só voltei neste segmento? Eu vou tentar ficar um pouco mais no meio. Talvez o jogo esteja pensando tipo... Ah é? Você tá querendo... Dar uma de espertinho? Gente, mais espertinho que você. Então... Vou tentar ficar um pouco mais no meio. Pra ninguém pular na minha cara. É... Ok, mas pelo menos... Esses caras nos balões... Eu não tenho tempo de reação. Tipo ali ó. Tinha chance de... Tinha dois vindo ao mesmo tempo. Consegui errar os dois. A impressão minha é que eu continuo pulando na minha cara. Acredito nisso. Não. 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 Talvez se eu parar de ficar apertando muito... Esperar um pouco. É, eu tô desde o começo. Eu tenho que pular de novo. The fuck. Como é que pula? Já até esqueci o botão. Pelo menos a... Essa parte tá um pouquinho mais fácil. Agora que eu sei como é que pula. 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 Acho que eu não consegui desviar daquela vez. Droga. Um coração. Ainda tem mais. Ok. É, mas eu vou acabar morrendo. Vou morrer aqui de novo. Só provavelmente tenho dois hits. Ah, o negócio que me cura. O tal barril explosivo. Um. Um. é muito importante. Um. 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 Eu acho que eu tenho que empurrar as bolas de volta para ele. Se vocês jogassem as bolas... Nossa, mas as bolas... Não! What the fuck? Vamos ver aqui para frente. Continua lá na frente. Não tem como atacar para trás. Tô vendo já, morrendo aqui, tem que voltar, fazer a fase tudo de novo. Tem que arranjar um jeito de descobrir como é que é. Só dá para acertar quando já está bem grande. Ok, parece que eu consegui. Me tire daqui. Olha só! Como é que... Ok, já lembrei como é que eu fiz. Eu cheguei a ganhar atacando e defendendo o raio dele. Ataca. É assim como é que eu ganhei na introdução. Defende. Depois que ele atira, ele tem uns segundos que ele não defende. Então é a parte que eu tenho que atacar. Esse uppercut nunca vi dar resultado. Atirou. Atirou. Atacou. Ei, eu tentei defender. Eu apertei C. Ataca. Defende. Agora ataca. Defende. Meu monitor quer desligar. Meu monitor quer desligar. Sempre. Eu sempre esqueço de botar a opção para não desligar. Defende. Ataca. Ataca. Defende. Ataca. Já nem lembro se... É puro. HP. Ou se eu tenho que empurrar ele para trás. Vai dar uma de Super Metroid aqui, né? Que tinha um chefe que tinha que empurrar para trás. E eu estava tentando de todas as maneiras. Menos empurrar ele. É a única maneira que eu consigo atacar. Que eu consigo atacar sem que ele defenda. É logo depois que ele atira. Ou seja. É. Único jeito. Se não ele defende todas. Defende. Ataca. Cadê esse... Ganhei? Bem simples. Essa é a fase quatro. acho que é, acho que foi a 4